No despertar de cada dia Vou vivendo a alegria De ter a minha chance pra brilhar Cada atleta uma história Momentos de luta e glória Talentos nunca param de lutar Sou campeão de coração No peito, a raça e a emoção Te competi com a força pra ganhar A minha garra de vencer É o meu orgulho de prazer No peito, a alegria de cantar Sou atleta dos Jogos do Paraná Sou atleta dos Jogos do Paraná Sou atleta dos Jogos do Paraná Vou despertar de cada dia Vou vivendo a alegria De ter a minha chance pra brilhar Cada atleta uma história Momentos de luta e glória Talentos nunca param de lutar Sou campeão de coração No peito, a raça e a emoção Te competi com a força pra ganhar A minha garra de vencer É o meu orgulho de prazer No peito, a alegria de cantar Sou atleta dos Jogos do Paraná Sou atleta dos Jogos do Paraná Sou atleta dos Jogos do Paraná Tchau